Olá pessoal, que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Hoje eu vim aqui para te dar um retorno sobre um assunto que nós falamos no vídeo anterior da PL, né? Sobre a questão do aborto, sobre a questão de liberar o aborto até uma injeção para que o feto morresse de um ataque cardíaco até os nove meses de vida. Eu vim dar um retorno para vocês, nós aqui não estamos falando mal de ninguém, nós só estamos aqui neste canal para defender sempre a vida. E como nós pedimos a tua ajuda, hoje eu venho trazer a resposta que foi dada pelo governo. Vamos aqui entender, né? Eu queria falar com vocês sobre esse assunto que a gente sabe que é bem delicado aqui no nosso Brasil. Eu queria que vocês lembrassem que eu compartilhei um vídeo anterior, que foi do padre Paulo Ricardo, né? Que falou sobre a PL em 1904. Vocês lembram? Para quem não lembra, meus irmãos, não se preocupe. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo nos comentários, aí vocês podem lá dar uma olhada. Vamos entender, então, o que aconteceu. O presidente, meus irmãos, Luiz Inácio Lula da Silva, liderou a bancada que defende o governo e conseguiu derrubar o projeto de lei 1904-2024, que equiparava, nesse projeto de lei, equiparava o aborto em gestações acima de cinco meses ao crime de homicídio. Ele disse em uma entrevista, meus irmãos, nós temos que debater, temos que ter coragem de discutir e divergir. Aqui ninguém está contra essa fala do presidente. Temos, sim, que conversar, né? A entrevista foi feita à Rádio Mirante News FM, do Maranhão. O presidente falou sobre a importância de debater e ter coragem para discutir opiniões divergentes, né? Ele, meus irmãos, criticou o projeto de lei, chamando-o de insanidade, e destacou que a ideia de punir a vítima do aborto com uma pena maior do que a do agressor é impensável. O presidente disse o seguinte, meus irmãos, referindo-se aí, né, a esse pedido do deputado sobre a questão do aborto, que é uma insanidade enorme, muito grande, né? Ele não falou coisa com coisa, segundo o presidente. Ele referiu-se à questão da PL, de autoria do deputado federal, Sotnes Cavalcante, da PL, daqui do Rio, para o cidadão criar uma ideia de que a vítima do aborto tem que pagar uma pena maior que o cara que praticou o abuso é uma coisa impensável para uma pessoa de juízo perfeito. Para a gente, como católico, impensável é tirar uma vida, na verdade. Vale ressaltar que o crime dessa prática não incorre nas penas previstas no Código Penal em casos de estupro, né? Risco de vida para mãe e em casos de anencefalia, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei discutido no Congresso previa uma data limite até a 22ª semana de gravidez, mesmo para esses casos que nós citamos agora há pouco, né? Essa postura, meus irmãos, do presidente Lula já havia sido destacada durante a cúpula do G7, né? Lá em Roma, onde ele também criticou a proposta. O vídeo que compartilhamos do padre Paulo Ricardo está com mais de 600 comentários, onde as pessoas deixaram a sua opinião sobre essa prática, e a maioria, meus irmãos, é claro, graças a Deus é contrária, né? Mas, claro, teve pessoas a favor, e entre elas, infelizmente, pessoas que se dizem católicas, né? Nós temos que respeitar a decisão de cada um. Eu gostaria aqui de pedir a vocês, para que vocês que estão assistindo aí comigo esse vídeo, deixem aí a sua opinião sobre tudo que foi falado, sobre tudo que foi abordado aqui nesse vídeo, o que vocês acharam, peço aí para que vocês coloquem também o nosso Brasil sempre em oração, pedindo sempre, meus irmãos, a intercessão de Nossa Senhora, para não deixar que o maligno tome conta aí da mente dos nossos governantes, né? Das pessoas que são imputadas de um poder de lei, de um poder de decidir as coisas aí para a gente, sejam católicos ou não católicos, que essas pessoas, meus irmãos, possam ter no coração e na mente o amor de Cristo, o amor pela vida, né? Vamos aí conversar, debater. Quero te pedir que você compartilhe também o link desse canal, o link desse vídeo que eu estou colocando aí para vocês no dia de hoje, para a gente poder passar para os nossos irmãos, e pedir para que eles possam, com amor, pensar nessas decisões que precisam ser tomadas em suas vidas. Não estamos aqui para decidir a vida de ninguém, mas estamos aqui sempre a favor da vida, né? E principalmente desse feto indefeso na barriga de suas mães. E que elas tenham força e a coragem que Nossa Senhora teve. Fiquem todos aí com Deus, com o amor da Virgem Maria, deixem aí os seus comentários, coloquem no seu terço diário, no seu rosário diário, o nosso Brasil, a nossa nação, para que o maligno jamais tenha força de nos abalar, né? Fiquem com Deus e até o próximo!